É galera, parece que o GPT revolucionou de vez. E a novidade que tá na área é o plugin do Canva. Ele veio pra facilitar a vida de todos os designers e social mídias do mercado. Se você quiser conferir mais sobre essa novidade, vem comigo nesse vídeo que eu vou te mostrar. E aí meus queridos e minhas queridas, tudo bem com vocês? Então, pra quem reclamava que o ChatGPT não tinha nada com imagens, agora esse problema acabou. A OpenAI lançou o plugin de Canva pro ChatGPT, que promete entregar logotipos, banners para os sites, artes visuais e os vídeos também entram nessa categoria, tá? Pra isso, basta só você dar um comando de texto pra ele que ele vai começar a trabalhar. Ah, e não é só isso. Você pode editar as artes diretamente no Canva depois que ele te mandar no ChatGPT. Mas agora nós vamos pra parte prática e eu vou te mostrar como é que tu faz isso. E pra utilizar isso, tu precisa ter o ChatGPT Plus pra poder utilizar o GPT4. Então tu vai vir aqui no GPT4 e vai na loja de plugins pra poder ativar. Aí então tu vai vir aqui nos plugins e ativar o Canva. Prontinho, tá ativado já. Agora a gente vai mandar um comando aqui pra ver o que ele vai nos entregar. Eu vou pedir pra ele fazer um banner de um e-commerce qualquer nas cores roxas da CopyPay. Vamos ver o que ele vai nos trazer. Quero que você faça um banner para um e-commerce. E as cores principais precisam ser roxas. Um comando super simples. Vamos ver o que ele vai nos entregar aqui. Se vai ser bom ou se vai ser ruim. Provavelmente vai ser legal. E a gente depois pode utilizar pra editar diretamente no Canva. Então ele tá nos entregando de algumas coisas. Banner e-commerce loja virtual. Curso de marketing. Eu nem falei que eu era uma empresa de marketing. Ele já me trouxe aqui. Curso marketing digital 2.0. Então se eu quiser editar. Eu posso clicar aqui e ir direto pro Canva. Já pra editar esse template. Então ele me trouxe aqui um outro de periféricos. Pode ver que a cor principal não foi o roxo agora. Mas tem alguns detalhes em roxo. Que foi o comando que eu pedi pra ele. Então gente. Ele me entregou aqui todos os modelos que ele trouxe. Ele trouxe o curso de marketing digital 2.0. Um banner de mouse. Outros banners aqui. Trouxe 5 modelos. Tu vê que eles estão bem genéricos. Mas por que? O meu comando foi super genérico. Eu só pedi pra ele fazer um banner pra um e-commerce. Quanto mais específico eu for. O mais informações eu trouxer. Mais inteligente ele vai ficar. E vai nos entregar um material melhor. Então eu vou pegar isso aqui do marketing digital 2.0. Pra editar. Pra ver o que a gente consegue fazer. Pra melhorar ele. Então é só eu clicar aqui. Ele vai me levar pro Canva. Pra mim poder editar ele. Ele já abriu o Canva aqui. Eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso trocar isso aqui por mentoria. Eu posso trocar essa imagem. Eu posso fazer várias coisas. Então se eu pedir algo mais complexo. Dê mais informações. Ele vai me entregar algo melhor. Que eu posso só vir no Canva depois e melhorar isso. E agora um outro exemplo que eu vou trazer pra vocês. Eu vou pedir modelos de wheels aqui pra ele. E vamos ver o que ele vai nos trazer. Preciso que você me dê alguns modelos de wheels para o meu Instagram. Então eu tô dando o comando super simples, genérico. Não tem nenhum prompt ensinando. Ele dizendo o que ele tem que fazer. Agora vamos ver o que ele vai nos dar aqui. Com esse prompt super simples. Olha, nos trouxe templates de wheels. Então eu posso clicar aqui e ir pro Canva pra editar ele. Eu não disse nada. Não disse o que eu queria no vídeo. Ele só me deu alguns templates prontos. É bem interessante. Eu posso alterar o texto. Eu posso mudar o tempo. Posso trocar os frames. Enfim. Dá pra fazer bastante coisa. Comenta aqui embaixo o que você achou dessa novidade de chat EPT. Essa função é bastante útil pra design, social media, empreendedores. Tá certo que ela não tá tão profissional ainda. Mas ela já ajuda a te dar um norte de por onde tu começar. Mas quem sabe a OpenEye não dá uma atualizada nesse plugin e deixa melhor. E tu não esquece de deixar o like nesse vídeo. Se inscrever no canal. E apertar o sininho pra não perder mais nenhuma notificação. Tamo junto. Valeu. Falou. E até mais.